Olá pessoal, eu sou o Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje a visita técnica é na cidade de Votoporanga, estado de São Paulo. Estamos na fase de reboco e assentamento de esquadrias. Vamos conferir conosco? Esse é o nosso funcionário Fernando. Ele está realizando neste momento o trabalho de esquadrejamento e montagem do batente de passagem. O nosso pedreiro está fazendo neste momento o reboco da cozinha, que vai ser feito o assentamento cerâmico. E para você que tem o sonho de construir sua casa própria, entre em contato com a Construtora União. Nós realizaremos o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos. E para você que tem o seu sonho.